Eu peço que eu não coloquei em Beroba, nós carguemos dois dias, o estelho do Rio de Janeiro. A festa do Rádio, o final da festa, agora está pronto, passou, vai coisar em dois, o estelho do Rio. Eu peço que você me dá, se eu não me engano para me falar, eu não me engano para o Brasil. O primeiro abraço, você não é do meu lado esquerdo, eu recebo esse espaço que eu falo um pouquinho e me apresento a tropa cargueira. Gente, para quem não sabe o que foi, já foi uma tropa cargueira no nosso país, ela foi tudo, ela foi o primeiro transporte, ela veio antes do carro que foi, a tropa cargueira. Ela foi o primeiro transporte fazendo carro ao nosso país, ao nosso Brasil, com a tropa cargueira que viajava, de estado para estado, fazendo transporte. Às vezes um tropeiro que viajava, às vezes quatro meses, nas estradas, nas estradas, aí como nós temos nossos fazendeiros. Aí que às vezes neste momento, ao ver essa tropa, relembra o passado de vocês, relembra do...